Então, vamos lá. Sobre a caixinha de perguntas, eu dei uma sintetizada aqui para resumir tudo o que vocês falaram aqui, né? Que basicamente é sobre o que você pensa sobre o futuro da música, sacou? Primeiro, como que você acha que vai ser esse consumo de música? Porque música sempre foi música. Do vinil, as plataformas, a única coisa que mudou foi o meio. O conteúdo sempre foi a música. Como que você acha que vai ser esse futuro? Porque você comentou aqui que você já teve uma reunião para falar dos cinco anos do Suízo. Então, uma coisa sobre o futuro do consumo da música. Sobre o consumo de shows, porque hoje, por incrível que pareça, uma pessoa sai de casa, o artista faz o show de uma hora e meia e ele fala, pô, que o show foi rápido. Então, assim, tipo, o que realmente esse público quer, né? Porque hoje a gente tem as labels, mas assim, quando não é um show de label, uma hora e meia parece que gerou até uma insatisfação do cara que passou rápido. E o show sempre foi isso daí. E por último, que pô, isso aí você deita, é PHD, que é sobre a forma de comunicar o marketing e construir a persona da música. Tem um livro que eu gosto muito do João Branco, que é o Desmarketize-se. Que ele fala muito sobre você falar menos de você e suas atitudes falarem mais por você, né? Que na música hoje, o que eu vejo é, tipo, gente que não tem muito mérito e já vem aí o novo fenômeno da música. Peraí, mano, como assim novo fenômeno? Tipo, tem sua primeira música. Como é que tu entendeu? Então, assim, para sintetizar a tua resposta para ajudar. O futuro da música em relação ao consumo dela, sobre entrega de show e sobre como comunicar isso tudo. Tá, sobre consumo, cara. Eu acho que foi o que você falou, você já meio que respondeu, mas dá para entrar num ponto que é interessante dentro da tua pergunta. Que é, na minha visão, cara, a gente vai viver o melhor momento da música desde a era digital. Não só financeiramente falando, mas principalmente democraticamente falando. Porque eu entendo que as pessoas, quando a gente fala hoje, cara, você hoje consegue lançar o teu som sem gastar muito, as pessoas ainda têm algumas ressalvas, alguns bloqueios. Ah, mas como assim lançar? Elas não sabem todos os termos, quando eu falo elas, ou novos empresários, ou artistas que estão começando, não sabem ainda usar todo o mecanismo que tem ao redor. Mas eu acredito que a nova geração, ela já está 100% alinhada com o que é o digital. Pode ser que, tendo tecnologias novas, como a gente estava falando aqui, o iOS 18 vai chegar com novas ferramentas. Mas a pessoa, cara, hoje a criança com 2, 3 anos já nasce mexendo em tela. E pulando anúncio. Pulando anúncio. E, assim, intuitivamente, quando tu bota uma galinha pintadinha aí e ela não gosta, ela fala assim, ó. Ela já sabe o que é passar. Isso é loucura, mas é uma verdade. Então, eu acho que, assim, hoje a gente ainda tem que explicar para a minha mãe como é que ela ouve o Spotify. Como é que ela vai pegar o artista que ela gosta de procurar no YouTube. Daqui a 20 anos, né, daqui para 20 anos, a gente já não tem mais o que explicar. Porque a minha filhada, que hoje tem 15 anos, os filhos dos meus amigos, que hoje tem 4, 3 anos mais próximos e irmãos de vida, eles já nascem sabendo usar. Então, na minha visão, isso vai facilitar muito. Porque a gente fala que o consumo digital é muito bom. Mas a gente fala, cara, de um país que não é 100% ligado à banda larga. É muito menos capacitado. Não é todo mundo que tem um iPhone, não é todo mundo que tem um computador. Então, assim, é difícil o cara que não tem o que comer. Eu fui no Jalapão, Drabaco, Rolauana. O DVD dela pós-pandemia. O Jalapão é lindo, mas tem uma comunidade muito, muito pobre. E existem regiões pelo Brasil que a gente vai fazendo o projeto social do Suízo, por exemplo, que é muito legal falar, que chama Espalhando o Suízo. Vou só fazer um parênteses. Que a gente pega, quando eu falo a gente, o projeto, né, todos os sócios do projeto, não só os artistas, a gente como o Suízo Maroto, mas também os produtores locais, o grupo 1, os maltas, a gente doa uma parte do nosso próprio evento para a saúde oral de pessoas que tiveram maltratos, mulheres que apoiaram e perderam o quarto da mandíbula, crianças que nasceram com palato. Mas, assim, são valores expressivos. Até aqui, a gente já soma 3 milhões e meio em doação, em dinheiro. E aí a gente faz o seguinte, a gente tem a Grazi, Caetano, faz toda a curadoria junto com o doutor Mauro. Então, a gente vai e monta o consultório dentro daquela comunidade. A gente foi lá agora em Monte Cristo, uma comunidade em Florianópolis, e a gente montou um consultório, pelo consultório Suízo Maroto, 100% equipado. Maca, esterilizador, raio-x e tal. Então, assim, na minha visão, a música está caminhando, cara, para uma questão muito mais do potencial que essa nova geração vai trazer. E aí eu falei dos Palavras do Sul, porque a gente vai em lugares muito que faltam o básico, e aí você não consegue imaginar aquela pessoa ouvindo o Spotify, vendo o YouTube. O cara tem que comer, mano. Então, eu acredito que, por mais que o país não vá resolver essa pobreza imediatamente, mas vai existir uma flexibilização das bandas, como, por exemplo, antigamente você pagava para K6 para poder usar giga. Ligação, então, lembra? Hoje em dia, ligação é de graça. E giga, o pacote básico já era de 50 gigas. Antigamente, o pacote básico era de 10 gigas. Você 10 que pagava. Exatamente. Daqui a pouco, já tem o Elon Musk aí. E aí, daqui a pouco, vem um governo e libera a internet no Brasil inteiro. Então, aquela pessoa que hoje não consegue pagar para ter uma internet... Ah, o Taxad não vai deixar isso, não. Impossível! Porque eu recebi de meme... Deixar liberar a internet, meu amigo. Mas eu acho que não é um plano para agora, meu cara. Tudo isso que você está falando faz todo sentido. O de hoje não é bem-vindo a essa internet para o Brasil. É, hoje é impossível. Porque essa informação não... Mas ele está falando de futuro, né? Não quer que chegue lá para o cara que está passando a fome, não. Ele está falando de plano futuro. Hoje é impossível. Mas plano futuro, acho que você vai acabar destruindo. Eu não falo de público, mas tem assuntos que eu acabo falando. É, mas não tem como. Realmente, cara. Não tem as coisas que a gente vê de outros países. Que é bizarro. Todo dia eu recebi o negócio do Starlink. Todo dia não, tem um tempo. Estamos reajustando o nosso plano. Eu tinha feito um contrato anual. Sei lá, estava no quinto mês. A partir do mês que vem, estamos reduzindo a sua cobrança. Eu li até as três vezes. Que a gente brasileira... A gente está acostumado com essa coisa. A gente está acostumado a pagar, meu irmão, duzentos. A gente tem a promoção de tempo, você chega para reclamar. Meu irmão, fale com o SAC. Meu irmão, já avistou. Aí, pô, né? Minha menina que trabalha lá com a gente em Portugal mandou um negócio lá do Conselho de Mafra, que é onde eu moro lá em Portugal. Ali que é dentro do distrito de Lisboa, né? Mas lá é distrito, conselho, num outro estado, cidade. Falei, tomei alguma multa, meu irmão. Alguma cobrança. Ela, mesmo vocês estando em escola, né, tal, 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 temos aqui o vale para 40% de todos os rios de educação, meu irmão, dos seus filhos. Tipo assim, o negócio é que a gente brasileira... Quando que chegou um vale na tua carta, lá? Quando que alguém mandou, meu irmão, um e-mail que estava diminuindo a tua cobrança? Não, senhor, não. É um negócio que a gente é... É um negócio que a gente é esperançoso, tá ligado? Agora, isso é um chupé que é louco. Ela me mandou um negócio, falei, tomei na multinha, manda aí o tamanho do prejú. Eu falei, vale, eu falei, ixi. Então, assim, só para responder, eu acho que, de maneira geral, a música vai crescer muito. Primeiro, pela democratização em si. Segundo, pelo fato das pessoas já estarem mais familiarizadas com os aparelhos e com o formato de consumo. E o terceiro, cara, eu acho que o mercado está mais profissional. Eu pergunto, quando a gente começou a trabalhar com música, não existe uma faculdade disso. As pessoas não falavam assim, eu quero ser empresário, eu quero ser social media, eu quero ser marqueteiro, eu quero ser gestor do artista. Hoje, cara, você não tem a nossa comunidade de gesto que me para para falar assim, cara, eu quero trabalhar com música, irmão. É meu sonho. Mas não é no palco. Eu quero trabalhar no mercado da música. Mas isso também porque o mercado está oxigenado. Se fosse há 20 anos, quando a gente começou, o mercado estava no declínio, que era todo mundo sendo mandado embora, você ia falar, eu vou entrar nessa furada? De forma alguma, pô. Todo mundo sai desse mercado, não vem num disco, ninguém... Hoje em dia não, hoje em dia a coisa cresce. E um outro ponto, os acordos estão melhorando. Volta e meia, gravadoras feitas. Há pouco tempo agora, a Universal peitou o TikTok. As artistas viram aquela mão, porque a Sony está deixando, porque o Warner está deixando. A Universal derrubou todos os artistas. Do maior que eles têm, ao que estava começando. Não tem música desse artigo do TikTok. Até fazer um acordo que seria decente. O TikTok voltou atrás e redefiniu o acordo. Ah, eles chegaram no acordo agora? Chegaram no acordo. O que se deu bem foi Sony Warner, né? O cara sentadinho, o outro foi lá de boa, de piranha. E provavelmente o acordo reajustou para todo mundo. Eu conversei muito com o Paulo sobre isso na época, porque através do selo de música eletrônica... Paulo Lima, que é o presidente da Universal. A música eletrônica, e com o Carrelo, que hoje está à frente da Verdict, que são grandes amigos. A música eletrônica depende muito, assim como do rap, do trap. Hoje, todos os segmentos, o pagode, o sertanejo, do viral do Spotify. Como é que você... O viral, cara, não é esse viral de explosão. Mas até os pequenos virais contribuem muito para o teu consumo. E aí, quando você fala que você não vai ter ali, como é que você capta artista? Como é que você traz artista novo? E na música eletrônica, você lança single. O meu sócio, o Felipe, que é o cara que mais entende música eletrônica que eu conheço, pô, dificultou muito a vida dele. Como é que ele vai chegar para o vintage e falar, irmão, vamos botar a tua música aqui, só que a gente não pode usar o TikTok, não. Nem você e nem nenhum fan seu que quiser postar. E aí, batalharam. Anitta, né, mano? Anitta, exatamente. Pô, imagina, quando deve ter de quadradinho, de dança, de música. E todo mundo... Como é que é para ela lançar sem ir na dancinha? Todo mundo topou, e ele falou bem que topou. Uns não, outros sim. Mas ganhamos a briga. Como quando eu falo bem, o pessoal ganhou. O Spotify pagou melhor. Ou seja, esse tipo de movimento vai acontecer o tempo todo. E eu acho que é uma geração. Além de estar mais antenada, vai receber mais. Eu vejo isso pelo trimestre dos artistas. Antigamente, você não tinha uma linha mais chamada meta. Hoje em dia, quando você pega uma linha da meta ali, tem mês que ela representa 25, 30% do faturamento. Daquele mês. É, 60% do Spotify. 15% do YouTube. Sacou? E aí, logo depois vem meta. No pagode? Ou no digital? Pagode. No pagode, na milim muito. Você não está ao tom ponto do YouTube no pagode? Não, um pouquinho mais novo. Não é bem assim. Posso até olhar aqui. Mas, cara, eu lembro que o YouTube em si, eu não parei para perceber direito. Mas o que me chocou foi ter meta. Porque antigamente meta vinha naquelas linhazinhas de centavos lá embaixo. E aí, o TikTok também, pagando. E aí, cara, daqui a pouco, a aula geração vai pegar isso tudo mastigado, irmão. Mastigado. Tu imagina se, desde a época do Instituto Digital, toda essa galera estivesse recebendo. Então, assim, vai ser muito bom, cara. O mercado só cresce. Só cresce.